Música É na ponta do lápis que a ideia de cidadão A cidadania ganha forma e se torna realidade, fazendo valer direitos a partir do cumprimento de deveres. E é em escolas como esta que esse sentido nasce para milhares de pequenos brasileiros. Mas isso só é possível à medida que a educação vai se tornando uma prioridade para cada um de nós e principalmente para os governantes. Uma luta que tem exigido muito embate político, discurso franco e negociações que muitas vezes duram anos. Música Nós acreditamos que para o desenvolvimento do Estado, tudo tem que passar principalmente pela educação. O que mais nos tem preocupado no momento é a criação de uma lei específica para o ensino superior estadual. É o maior investimento na educação, que quer dizer na valorização da carreira e condições de trabalho do profissional da educação e um real investimento nas políticas públicas para a educação. Uma criança da zona rural, em tese, trabalha o mesmo conteúdo que trabalha um jovem que estuda no Colégio Loyola. Nesse sentido, ele acaba incorporando um sentimento de menos-valia, porque a possibilidade que ele tem de aprofundar e de enriquecer esse mesmo conteúdo no contexto em que ele está é menor. Música As pessoas têm diferentes interesses. Muitos são até conflitantes. O que é prioritário para uns, ou para certas camadas da sociedade, pode ser totalmente sem importância para outros. É possível que alguns achem, por exemplo, que o Estado deve intervir de modo intensivo em determinadas questões, como na educação. Outros, no entanto, entendem que gastar com a construção de escolas é tarefa da iniciativa privada. Na verdade, essas são escolhas políticas. Quando os governantes elaboram e discutem uma proposta de orçamento, eles definem as prioridades do governo. E essas prioridades podem ir além de questões locais, mesmo dentro de um orçamento municipal. Muitas decisões envolvem grupos de interesses legítimos, com os quais governantes e governos têm compromisso. Ficar atento ao uso dos recursos é importante. São diversas as possibilidades de intervenção no processo orçamentário, para que sejam atendidas as demandas da sua comunidade. Música Primeiro, não podemos abrir mão das transferências de renda, porque é um conjunto da população ainda muito frágil. Você não vai conseguir incorporá-las logo de cara no mercado de trabalho. Então, você precisa suprir renda para essas famílias, isso é muito importante. Principalmente porque ao suprir renda para essas famílias, você está suprindo renda para as crianças. Você está protegendo as crianças, porque elas são o grande nó da pobreza extrema. Segundo, mercado de trabalho e aí toda a criatividade do mercado de trabalho. Uma parcela do mercado de trabalho rural, que até certo ponto o plano vai traçar estratégias para isso. E outra parcela urbana, mais complicada. Lidar com o mercado de trabalho urbano e principalmente achar esses mais pobres. Porque tem uma parcela desses mais pobres, porque a gente sabe que ele existe e grande parte deles não estão no nosso cadastro. Como o orçamento é um programa de trabalho do governo, com objetivos e metas a serem cumpridos, o orçamento tem que ser o resultado de um planejamento. Não há como falar em orçamento público sem deixar claro que ele é fundamentalmente uma peça de planejamento. Também é verdade que nossa sociedade não tem uma cultura de planejar. E daí a questão ser um grande desafio para os gestores e para todos nós. É por causa desse planejamento que é tão importante que nós, cidadãos, paguemos impostos e taxas. Pois é com esse recurso que o governo vai trabalhar. Assim, serviços e obras em andamento não precisam sofrer cortes repentinos, que comprometam programas estratégicos, como projetos sociais, na área de educação. Mesmo estando numa democracia representativa, onde os governantes do executivo e parlamentares do legislativo são os principais responsáveis para planejar e executar o orçamento público, podemos também participar dessas decisões? Sim, é isso mesmo. Em um ambiente democrático, é possível agir de maneira coletiva. Alguns municípios brasileiros já viveram experiências dos chamados orçamentos participativos. achamos que é uma experiência que pode ou não ser bem sucedida e que muito ainda deve acontecer para que a sociedade participe mais ativamente. Entretanto, há vários momentos, tanto na fase de elaboração como na fase de discussão do orçamento público, onde a população pode participar buscando influenciar a destinação dos recursos disponíveis. O orçamento público pode ser também uma ferramenta de redistribuição de renda. Durante a sua elaboração ainda no executivo e durante sua tramitação no legislativo, alguns setores podem receber mais ou menos recursos, por exemplo, em relação ao ano anterior. Como a pobreza tem algum foco ligado, principalmente à questão rural e às crianças, então tudo aquilo está ligado diretamente do tipo creches, são fundamentais, principalmente para a população mais pobre, porque isso permitirá a família mais pobre poder ter uma certa autonomia para buscar emprego e tudo mais. Então, é importante buscar alguma forma de incentivo na área de educação à consolidação de uma política concreta de creche, não só no espaço urbano, mas também no espaço rural. Essa destinação de recursos públicos acaba por direcionar toda a economia, porque incentiva o setor privado a investir em áreas que o governo entende ser prioridade naquele momento, o que acaba por criar novos empregos, além de manter os já existentes, combater a pobreza, incentivar as famílias e outros agentes econômicos a investir aqui ou ali. Este também é um importante papel do orçamento público. Entendi. Então, na verdade, quando os governos priorizam os seus gastos neste ou naquele setor, e isso vai aparecer no tal orçamento público, eles estão fazendo uma opção política. As decisões que são tomadas determinam se está havendo ou não distribuição de renda, ou qual nível de justiça social se quer alcançar. E isso vai impactar também aqui na minha cidade, na escola onde meu filho estuda. Por isso, a nossa responsabilidade é tão grande. Isso mesmo. O orçamento é público, seja do seu município, do seu estado ou do orçamento federal. Essas leis disponibilizam recursos que não pertencem a uma só pessoa ou a um grupo em especial. Os recursos são de todos nós. É muito importante que estejamos organizados para participarmos da sua elaboração e apreciação. Além disso, podemos sim acompanhar a aplicação dos recursos. Conquistamos esse direito. Que os orçamentos sejam transparentes. O direito de transparência é garantido por lei e diz que A lei diz também que é preciso incentivar a participação popular em audiências públicas durante todo o processo. Desde a elaboração, planejamento e definição das diretrizes orçamentárias Até a execução e fiscalização do uso dos recursos. Para isso, a lei cobra que os governos criem um sistema integrado de administração financeira Que permita o controle por qualquer cidadão. A lei assegura ainda a qualquer pessoa física ou jurídica O acesso a informações detalhadas da receita e da despesa No momento de sua realização, estabelece prazos para que nossos governos cumpram a lei. Ah, agora está muito claro. Quer dizer que eu tenho o direito de saber tudo o que é feito com o nosso dinheiro, não é mesmo? Pois, sem informações, numa democracia, como eu poderia monitorar e acompanhar o gasto público? Agora, existe isso disponível em algum lugar para eu me informar mais? Tem sim. Há portais de informações disponibilizados na internet, tanto pela União, quanto nos estados e ainda nos municípios. Mas sobre isso vamos falar mais na próxima teleaula. Quando vamos detalhar para você quais são os princípios ou regras para se fazer um orçamento público. Até lá! Nesta segunda teleaula, você pode perceber que o orçamento público é uma lei e que você tem direito de saber o que está sendo arrecadado e como estão sendo gastos esses recursos. Viu também que a participação mobilizada e duradoura no processo de orçamento público garante a defesa das necessidades do seu segmento ou comunidade e, assim, a destinação adequada de recursos para a realização das melhorias necessárias. Gostou? Então não esqueça! Ao assistir às dez teleaulas desta série do programa TV Escola sobre Orçamento Público, aqui pela TV Assembleia, você pode fazer também o curso na internet pela Escola do Legislativo para ter sua aprendizagem avaliada e certificada. Para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente. Para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente. Para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente. Para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente. para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente. Para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente. Uma educação escolar cidadã reflete-se diretamente na vida das pessoas e da sociedade, no exercício diário dos princípios e dos valores culturais locais, regionais ou nacionais, possibilitando o resgate da dignidade humana. Lembre-se, pensar de forma autônoma é, sobretudo, saber intervir. Aprender é trabalhar com inteligência as incertezas. Logo, o ato de aprender é executado pelo professor, pelo aluno e por todos que, com inteligência, desafiam as incertezas e procuram soluções para os problemas. Agora é hora de praticar com os conhecimentos adquiridos. Acesse o curso pela internet e faça avaliação online.